Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como está escrito na lei? Como você lê? Amarás o seu teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Falaste bem. Faz isso e verás. Mestre, e quem é meu próximo? Certa vez um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais bateram e roubaram e deixaram o meio morto. Logo em seguida, passou um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem caído, passou do lado e nada fez. Logo depois, vinha um levita, passou por aquele caminho, viu aquele homem caído, passou do lado e também nada fez. Depois, veio um samaritano, e viu aquele homem caído, e o seu coração se encheu de compaixão, e ele ajudou aquele homem, colocando em suas feridas azeite e vinho. Logo em seguida, ele pegou aquele homem, colocou em seu animal, e levou-o para a estalagem. Chegando lá, cuidou do homem. No dia seguinte, antes de partir, ele deu dois dinheiros para o dono da hospedagem e falou, cuida desse homem, que tudo que ele gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Para você, qual desses três homens, é o próximo deste homem, que caiu nas mãos de salteadores? O que usou de misericórdia para com ele? Verdadeiramente. Vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira.